A Câmara do Recife celebrou a passagem do Dia do Médico, comemorada em 18 de outubro, com uma reunião solene proposta pelo vereador e também médico Tadeu Calheiros. Sabemos a importância dessa categoria, da qual me orgulho muito em fazer parte. Sabemos da importância, está aí a pandemia, que mostrou o quão importante, o quão é respeitar essa categoria para a nossa sociedade. E homenagear os médicos na figura de tão ilustres presenças que estão hoje aqui nessa casa. É uma honra para a casa de José Mariano poder homenagear esses médicos e através deles poder homenagear todos os médicos de Pernambuco. Na tribuna, o vereador explicou a origem da data cristã que homenageia São Lucas, considerado patrono e protetor da categoria. Tadeu Calheiros também destacou a importância do SUS e cobrou investimentos e mais valorização do Sistema Único de Saúde. Vários profissionais prestigiaram a solenidade e muitos foram homenageados. O parlamentar entregou 21 certificados a entidades e médicos pelos serviços prestados à sociedade. Uma classe que realmente vem se dedicando e se caracteriza fundamentalmente pelo humanismo. O prove humanismo, sobretudo para aqueles pacientes do serviço do SUS, é o fito maior de todas as lideranças médicas e, como tal, da maior parte da classe médica aqui em Pernambuco. Essa reunião é muito importante. Ela é importante porque é um reconhecimento. O reconhecimento dos médicos, realizada pelo nosso ilustre vereador, doutor Tadeu Calheiros, mas também demonstra a união das entidades médicas. Hoje, eu tenho uma honra de estar aqui reunido com as demais entidades médicas, com a academia, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica. Então, isso para a gente é um orgulho muito grande, onde denota que todos estão em prol dos médicos pernambucanos. O reconhecimento dessa casa valoriza demais aqueles profissionais que se dedicam, que saem de casa diariamente, pensando em tratar, em aliviar, em trazer um bem-estar ao paciente e seus familiares. Então, essa é uma homenagem que a gente recebe com muita gratidão. Durante a reunião solene, que foi conduzida pelo presidente da Câmara, Romerinho Jatobá, teve ainda a apresentação musical e poética de Kelly Rosa. Quando falas, porque vivo sorrindo, também falas, porque vivo cantando. Se a vida é bela e este mundo é lindo, não há razão para viver chorando.